Olá pessoal, é professor Adriano Freire, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula de educação física, ela vai abordar um tema certo que são as danças culturais, e especificamente a festa junina, pessoal. Estamos no mês de junho, é o mês que é comemorado a dança junina, as festas juninas, uma festa bastante tradicional da cultura do nosso país. Vocês podem observar nas imagens que nós temos vários estilos de danças juninas, um pau de fita, aqui vocês podem observar também a dança da saia, aqui é no caso uma rainha com a roupa mais estilizada, que são os estilos de quadrilhas atuais. Um pouco mais abaixo é o casal de noivo, também uma quadrilha estilizada, com toda a sua ornamentação, todas as suas cores, a riqueza do São João. Aqui um pouco mais ao centro, a roupa tradicional, o xadrez, o chitão, o chapéu de palha, um pouquinho da origem. E o casamento matuto, que sempre faz parte, muito divertido, por conta da comédia, do texto, da irreverência. Então aqui são alguns estilos das danças juninas. O que é uma dança cultural? No caso pessoal, aqui eu estou se referindo a dança cultural, porque a dança junina, ela faz parte da nossa cultura, a cultura do nosso país, e também faz parte da disciplina de educação física, por se tratar de dança, como a dança, ela é uma atividade física. Então, o que é a dança cultural? As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As principais danças folclóricas do Brasil são as seguintes, pessoal. Nós temos aqui as fotos. O primeiro é a samba de roda. No caso aqui, a samba de roda é um estilo, no caso, é uma dança, mas é um estilo musical, certo? Um estilo musical popular brasileiro com raízes africanas. Surgiu na Bahia no século XVII. Então, a samba de roda, pessoal, surgiu no século XVII na Bahia. O maracatu, vocês podem observar, o maracatu surgiu em meados do século XVII a partir da miscigenação musical das culturas portuguesas, indígenas e africanas também. E que tem a sua origem, aqui no nosso país, pessoal, em Pernambuco. Certo? Então, em Pernambuco é bastante abordada, bastante praticada esse tema, essa dança maracatu. E o frevo surgiu também em Pernambuco, entre o fim do século XIX e o início do século XX. A catira, catira, que também é chamada de cateretê. É uma dança com maior recorrência nas regiões sudeste e centro-oeste. Aí, aqui, um pouco mais ao centro, nós temos o baião, que também podemos chamar de xote, de chachado. Então, aqui, pode observar, a roupa aqui, o traje característico dos cangaceiros, podemos chamar de baião, xote ou chachado. Então, o baião é popular da região do Nordeste, pessoal, nosso Nordeste, a nossa região. Ok? E o bumba-meu-boi. O bumba-meu-boi surgiu no século XVIII como uma forma de crítica à situação social dos negros e índios. E é muito praticada na região Nordeste também. Então, aqui, são as principais danças folclóricas do nosso Brasil. E temos mais uma. A dança junina, que é a principal, que está sendo abordada hoje aqui, que nós estamos aprendendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais, que é a dança junina. Apesar de hoje, no caso aqui, a dança junina, apesar de hoje serem festas católicas, as comemorações juninas antecedem o nascimento de Cristo no hemisfério norte. Diversos povos acendiam fogueira, cantavam, dançavam e preparavam comida em junho, no mês de junho, no caso, para saudar a chegada do verão e o início às colheitas. Muito tempo depois, os católicos passaram a associar essa festa à celebração, ao aniversário de São João, que é no dia 24 de junho. Mais tarde, os festejos incluíram também os dias de Santo Antônio, que é no dia 13 de junho, e São Pedro, no dia 29. Ao longo dos anos, cada país acrescentou suas particularidades à festa. E mesmo no Brasil, cada região comemora de um jeito diferente. Mas o que importa, pessoal, o que importa não é esquecer o ingrediente principal. Nós não podemos esquecer o principal ingrediente dessa dança, desse período junino, que é a alegria, certo? Então, assim, nós temos um pouquinho aqui a decoração. Particularmente, eu particularmente, eu adoro esse período. Eu acho bacana a questão da culinária, essa decoração. Vocês podem observar aqui as bandeirinhas, o balão, a fogueira, né? Que, no caso, envolve várias cores, a mistura de várias cores. Então, assim, visualmente, é muito lindo, é bem animado. Uma decoração que realmente chama a atenção e faz jus ao período, né, pessoal? Que é o período junino, o período da alegria, o período da comemoração. Os trajes, né? Nós temos os trajes aqui tradicionais, usando a roupa de chita, os lenços, a camisa, o vestido de xadrez, chapéu de palha, né? O remendo na calça, no paletó, como eu falei, o chapéu. E estilizado, o que é esse estilizado? São os trajes que as quadrilhas, né? As quadrilhas grandes, digamos assim, que participam dos grandes festivais. Elas participam, né? São assim, são roupas luxuosas, né? Algumas saem com valor bem, bem elevado mesmo, né? É um investimento muito alto nos trajes tradicionais, certo? No caso, os trajes tradicionais, não, corrigimos. Os trajes estilizados, que são os mais atuais. Os tradicionais são esses aqui, né? Que as escolas ainda faz, as escolas hoje ainda resgatam bastante esses trajes tradicionais. A trilha sonora, pessoal, a música, né? Que são aquelas músicas animadas de São João, que às vezes chega até a arrepiar, né? Pessoal, que no período a gente não enjoa, né? Então, o ritmo típico das festas juninas é o forró. Dentre os compositores e cantores mais requisitados, né? Os mais conhecidos destaca o Luiz Gonzaga. Ele foi um grande sanfoneiro, Luiz Gonzaga. Cantou, compositor e recebeu o título do rei do baião, certo? Ele foi o responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. No caso, o chachado, o short e o baião, né? Ele levou para todo o país, para todo o Brasil. Então, por isso que ele ganhou esse título de rei do baião. E ele nasceu, pessoal, em Pernambuco. Então, esse é um pouquinho da história de Luiz Gonzaga, né? Que é o maior nome, assim, da música, né? Quando se fala da festa junina, do forró nordestino. Então, é o nosso rei do baião. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco das nossas danças culturais. Em específico, a festa junina. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar. Ok? Façam a atividade de vocês. Entreguem na plataforma. No mais, né? Eu deixo aqui um forte abraço. Que Deus abençoe todos. Deus abençoe os familiares de vocês. Fiquem em casa. Só saem quando tiver realmente necessidade. Até logo. Até a próxima. Valeu, pessoal.